Aí galera, faça como o Bombeiro Games Venha ser mestre, tão ouvindo? Venha ser mestre, ó Venha ser mestre, pra você ser mestre você tem que fazer o que? Vim pro modo treinamento, beleza? Nenão, nenão, chuchu? Isso aqui meu amigo chuchu, que tava lá na ranqueada agora comigo, né? E é isso aí galerinha, você quer ser mestre? Vem pro modo ator aqui, ó Tô indo pra Dima 4 no CS e mestre na ranqueada Mas isso tudo eu peguei como? Jogando o modo treinamento, beleza mano? Se você tem vontade de pegar mestre, faça o Bombeiro Games, né chuchu? Vem para o modo treinamento, ó O modo treinamento é muito bom, galerinha Te dá uma condição muito boa pra você pegar mestre Beleza? Um abraço aí, ó Seu amigo Bombeiro Games Tchau, tchau Se você gostou, dá um like Inscreva no canal, seu amigo Bombeiro Games Terceira vez consecutiva Pegando mestre aqui no Free Fry, galerinha Tchau, tchau galerinha Tchau 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 Tchau